MÚSICA MÚSICA TUCRIES E MARCENO MARCENO Camisa número 9 E o artilheiro é sempre ele que resolve No cruzamento perfeito do lado esquerdo A bola certeira na cabeça do camiseta número 9 Novo e negro pedaço em cabelo A bola dormiu no cantinho direito do goleiro Rafael Pim Ele olhou e nada pode fazer A bola balançou na sua rede A torcida da interdireita também atrás E o clima incendia A torcida da interdireita também atrás 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 A torcida 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 também atrás Obrigado.